Boa tarde a todos. Dando continuidade aos trabalhos, convido a promotora de justiça, Márcia Teixeira, para moderar os trabalhos da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, da Mesa Redonda, Promoção da Igualdade e Defesa dos Grupos Vulneráveis, a quem a passa a palavra. Dando seguimento, eu quero, já estão aqui na mesa comigo, a Bianca Mota de Moraes, o Libânio Alves Rodrigues, Margarete Matos de Carvalho. Eu gostaria de chamar o Tiago também para ficar aqui com a gente na mesa. Ah, você vai? Ah, tá. Então, por que não continuamos com as perguntas e talvez isso fosse possível no fim? Então, sem mais delongas, vamos passar aqui para Libânio Alves Rodrigues para fazer a sua apresentação em torno de 25, 30 minutos. Porque, como a gente já tem um adiantadozinho da hora, para a gente ser mais... Boa tarde a todos. O tema que me foi colocado, racismo, a gente pode abordá-lo de uma série de coisas, mas são digressões minhas acerca de um fenômeno que eu tento sempre agora buscar, não pela ótica que eu capturo de quem escreve sobre isso, porque eu me preocupo muito em saber de onde as pessoas falam, quem é aquela pessoa que está escrevendo, falando sobre determinado tema. E uma coisa que eu detesto muito é a teoria da conspiração, aquela coisa que a gente fica imaginando, elucubrando, que se fosse acontecer de qualquer maneira, seria tão fantástico, tão difícil de acontecer, que a gente até duvida disso. Mas, nos debates que eu venho travando aí com os colegas de classe, com pessoas que eu entendo com posicionamentos pessoais e sociais interessantes, eu identifico pessoas que têm um posicionamento radicalmente favorável ao racismo, são racistas mesmo, têm um posicionamento que acham que tem uma posição de que a segregação de classes, de cor, isso aí acontece, é histórico, tudo. E tem pessoas que não, que acham que há algo a se resgatar, que a escravidão no Brasil deixou sequelas terríveis sociais, porém tem outras que têm um posicionamento mitigado, muito embora pareçam que têm uma postura de crítica ao preconceito de cor e ao racismo, lá no fundo acabam demonstrando uma coisa que é interessante. Como aquela pessoa que fala o seguinte, olha, depois da política de cotas é que começou a aparecer o racismo. Antes a política de cotas não tinha racismo. Você é preto de alma branca, você é preto com pinta de branco. Essas são coisas que, socialmente, a gente está sempre ouvindo. E um dia desse, fazendo uma pesquisa, porque isso estava me incomodando ouvir essas coisas de pessoas as quais algumas eu admiro até profundamente, eu vi uma matéria na revista Galileu muito interessante chamada Você é racista, só não sabe disso ainda. Até recomendo essa leitura, porque esse texto fala de uma situação, de uma característica, de algo importantíssimo, que chama-se viés inconsciente. O viés inconsciente é um conjunto de estereótipos sociais sutis, acidentais, que todas as pessoas mantêm sobre diferentes grupos de pessoas. É o olhar automático para responder a situações e contextos para os quais você é treinado culturalmente como uma programação do cérebro. Ilustra essa situação como um senhor executivo vem caminhando pela Paulista, na calçada da Paulista, vê do outro lado um cidadão negro com uma jaqueta, com um capuz e ouvindo o emicida. Automaticamente, aquela pessoa muda de lado, porque o juízo de valor é que aquela pessoa vai lhe causar algum perigo. Uma mulher negra com uma criança que não seja negra como ela entra em uma situação bancária e alguém fala assim, onde é que está a mãe dela? Você está cuidando? Não, essa menina é minha filha. Então, essas coisas, automaticamente, as pessoas acabam não percebendo, mas disseminando esse tipo de conceito. E é interessante que a Folha de São Paulo, em 1995, fez uma pesquisa, que foi divulgada e eu lembro disso, em que 90% dos entrevistados reconheciam que havia preconceito de cor no Brasil. Ao mesmo tempo, 96% desses mesmos entrevistados, que era uma amostra nacional, não se reconheciam como racistas. Quer dizer, o Brasil acaba se notabilizando como um país que é racista sem o racista pessoal. Por quê? Porque esse fenômeno, para a gente, é dissimulado. E dissimulado por quê? Porque a sociedade brasileira é montada, estratificada, em cima de privilégios. privilégios administrativos, que é o acesso à educação de qualidade, acesso à saúde de qualidade, acesso à moradia em bairros de melhor qualidade. E tudo isso, quando a pessoa que usufrui desses benefícios, ela é incapaz de perceber que ela é beneficiada por privilégios, fica muito difícil entender a posição do outro que não consegue acesso a esses benefícios. Então, fica sempre na carga daquilo, olha, é possível. O esforço, se você se esforçar, você consegue superar barreiras. Se você, olha aí, o Libano é prova disso. Eu não sou prova disso, eu sou justamente a exceção à regra. Porque nem todas, não são todas as pessoas que têm condição de superar, enfrentar barreiras, a crítica, se impor às situações sociais. Tem gente que dobra o joelho, dobra o joelho, porque as situações de estigmatização social, elas não são passíveis de serem sustentadas por qualquer pessoa. Então, nós, como Ministério Público, nós temos que avançar nesse tema a ponto de debater com seriedade por que a polícia é tão agressiva e segregadora com relação a pessoas de pele escura. Por que nós não vemos pessoas negras em comerciais, em publicidades, de itens de luxo? Eu ouvi de um publicitário, um grande publicitário brasileiro, e ele não teve papas na língua, porque ele é consciente disso, que pessoas negras não eram requisitadas e usadas para publicidade de produtos de luxo no Brasil, porque o negro é considerado um cidadão de segunda classe. Ele falou isso escancaradamente. Então, por que ele falou isso? Porque, olha, esse é meu ganha-pão. Eu ganho dinheiro fazendo publicidade, e eu tenho que atender ao meu cliente, e o meu cliente, às vezes, tem essa exigência. Ele falou assim, olha, esse cara aí não pegou bem, olha, isso aí não é legal. Então, essas coisas todas estão dentro do inconsciente coletivo do brasileiro, porque, desde Gobinot, final dos anos 1800, que desenvolveu essa teoria que a miscigenação geraria seres degenerados, inferiores, de que o negro tinha características intelectuais inferiores ao branco, isso veio sendo arraigado, é algo arraigado na sociedade brasileira, e que é disseminado por conta disso que essa matéria intitula como viés inconsciente, que a gente enxerga em várias situações, e que é perceptível com base em experimentos. em 1930, nos Estados Unidos, foi realizada uma experiência com crianças de 4 a 6 anos. Foi depois repercutido com resultados idênticos em vários outros países, em que se pegava essas crianças de 4 a 6 anos, e para elas eram colocadas bonecas de cor negra e bonecas brancas, e perguntavam às crianças características que essas bonecas poderiam ter. E os resultados foram iguais, tanto para crianças negras quanto para crianças brancas, que atributos negativos sempre eram reconhecidos na boneca negra, e os atributos positivos para as bonecas brancas. Isso foi chocante, porque as crianças negras também tiveram esse reconhecimento. E o que os pesquisadores chegaram à conclusão? Que o preconceito de cor que gera o racismo já é introjetado já na terra-idade, por hábitos, costumes, dizeres que acontecem, que existem na própria família. Na própria família. E que a sociedade acaba repercutindo, porque isso acaba sendo como é, e vira o dilema de Tostines, que a gente não sabe se é fresquinho porque vende mais ou se vende mais porque é fresquinho. E a gente, no Brasil, não temos o costume de debater sobre racismo. As pessoas não gostam de discutir sobre isso. Quando o tema chega à discussão coletiva ou até mesmo individual, as pessoas dizem, olha, isso... Não, poxa, você acha mesmo... Uma vez eu fiz uma cirurgia na minha vida, porque eu tive um problema na minha mão, e, quando eu fui fazer o cadastro, tinha lá cor branco, amarelo, preto e pardo, se eu não me engano. Aí a menina pulou. Eu falei, não, você pode colocar aí negro. Ela falou assim, não, olha... Eu falei, não, você pode colocar. Eu sou negro. Ela falou assim, poxa, mas isso é tão legal. Eu não queria colocar isso. Falou isso numa ingenuidade dela. Mas isso denota o conceito que ela tem. De onde ela trouxe isso? De onde ela trouxe isso? Isso é um fato real que aconteceu comigo. Eu tenho uma dezena de outros. Então, essa discriminação velada faz com que os conflitos raciais sejam minimizados e sejam transformados nessa situação que o conselheiro Fado colocou aqui, nessa audiência pública, que foi realmente interessantíssima, porque as pessoas trouxeram exemplos reais, porque eles estamparam fotografias, das pessoas burlando o sistema de cotas. Hoje, o sistema de cotas não é uma política de ação afirmativa a mais, uma benevolência estatal. Isso está na lei. Então, no Ministério Público da Bahia, as pessoas que se candidataram e estão passando no concurso pela política de cotas são pessoas absolutamente brancas. No Ministério das Relações Exteriores, a coisa é vexatória. É vexatória. Quer dizer, são pessoas que, com certeza, tiveram acesso a benefícios e privilégios administrativos e sociais, que continuam entendendo que esses privilégios, esses benefícios são deles. São delas. É uma apropriação. Eu não vou respeitar a política de cotas. Por quê? São benefícios. Eu vou por aqui, porque aqui eu vou me dar bem. Isso aqui me pertence. Isso aqui me pertence. Eu não vou respeitar nem a norma nesse sentido. Porque, terminando a parte da leitura da revista Galileu, eu fiquei pensando, como é que a gente combate isso se isso está arraigado no íntimo da pessoa? Se a pessoa, mesmo que ela tenha lá, filosoficamente, um posicionamento contrário ao preconceito de raça, ao racismo, mas ela, no final das contas, fala assim, você é um negro de alma branca, você é um cara legal, eu gosto muito de você. Olha, eu não tenho nada de racista, até, pô, minha empregada é negra, sabe? Poxa, é o meu porteiro, faço questão, cara, da minha família, ele é negro e tal. Então, tem esses posicionamentos. Como é que a gente faz para mudar isso? A revista, no final das contas, ela fala, olha, há uma salvação para isso, porque pessoas que foram se submeteram a treinamentos, vendo figuras de pessoas negras e tiveram músicas que despertavam sentimentos positivos, depois de um determinado tempo, o nível delas, que eles mediram sobre o racismo, sobre o negativismo quanto à raça, diminuíram, na Alemanha foi mais radical ainda, porque as pessoas foram submetidas a choques elétricos, mas isso socialmente não vai acontecer nunca, ninguém vai se submeter a tomar choque elétrico para deixar de ter preconceito sobre as pessoas, de ter um conceito social. E aí eu fiquei pensando, pô, como é que isso pode acontecer? Como é que a gente pode entender? Como é que a gente pode avançar nisso? Nesse conceito subjetivo, porque, na teoria, a gente tem um monte de teses, várias delas, descrevendo o que é o racismo, matizando o que é o racismo, como é que a gente identifica o racismo. Eu tomei conhecimento por conta de uma amiga minha que está, na verdade, brigando, está em um tratamento estético, para falar bem a verdade, já está emagrecendo. E ela publicou um dia desse, e eu fui atrás disso, fui ler, sobre a teoria das janelas quebradas. Teoria das janelas quebradas. eu achei muito interessante, em inglês é Broken Windows Theory, que essa teoria se baseou num experimento realizado em 1982 pela Universidade de Harvard, e que se deixou, deixaram dois veículos, um num bairro de classe média alta, e outro num bairro de classe menos favorecida e até com uma violência urbana exacerbada. Nesse bairro, que era caracterizado como um bairro pobre e violento, o veículo foi deixado com o capô aberto, com janelas quebradas, o farolete quebrado. Em menos de uma semana, o carro estava totalmente dilacerado, destruído. E aquele carro que ficou parado lá no bairro Nobre estava intacto, até o dia que o outro experimentador foi lá e quebrou a janela, abriu o capô, deixou o carro mais ou menos da mesma maneira como inicialmente foi deixado no bairro pobre e violento. Em menos de uma semana, o carro estava totalmente destroçado, da mesma maneira como aconteceu no bairro pobre. Eles chegaram à conclusão de que essa atuação da sociedade em vandalizar, em quebrar as coisas, depende do cuidado com a coisa que está se tratando. Que aí é a teoria das janelas quebradas. Olha, se eu tenho uma fábrica e aquela fábrica está lá com a janela quebrada, provavelmente vem uma outra pessoa e vai quebrar uma outra janela, vai quebrar uma outra janela, vai quebrar uma outra janela, vai depredar o prédio. Então, muito embora essa teoria das janelas quebradas tenha sido concebida, inventada como mecanismo de controle da criminalidade, dizem que ela embasou também a teoria da tolerância zero nos Estados Unidos, que tem resultados tidos como não só resultantes da aplicação da teoria, mas sim do crescimento econômico, desenvolvimento social da nação, ele trouxe fundamentos que foram possíveis de se experimentar com uma certeza de que houve mudança, principalmente em locais como os metrôs dos Estados Unidos, que eram locais vandalizados, sujos, que as pessoas tinham o costume de urinar em qualquer canto e a teoria disso de repreender sempre aquela pessoa que está fazendo, vandalizando, era algo que surte efeito. E por que eu estou falando disso? Porque eu acho que o racismo no Brasil é a nossa janela quebrada. Por quê? Porque nunca se reparou isso. Então, o que nós, como Ministério Público, podemos fazer é estar sempre discutindo isso, é discutir com a polícia, porque eu fui falar com os colegas do controle externo da atividade policial, que tem um trabalho bacana, o colega Fael, e eles estavam lá discutindo estatística dos locais mais violentos. Eu falei, olha, vocês têm um recorte sobre a cor? Quem é que a polícia está perendendo? Quem é que a polícia mata? Não, não tinham. E eu entendo isso, porque o dia a dia do colega que está lá trabalhando com o controle externo da atividade policial é muito duro. Ele está brigando com um policial que é bandido dentro da corporação policial. Então, essa visão, se ela não for despertada por quem está aqui do lado de fora, talvez ela não caia no consenso do colega que precisa olhar para isso, precisa tomar medidas contra isso. O Tiago Perobon tem um trabalho fantástico que é um pouco derivado do trabalho da colega procuradora Bernadette no Pernambuco, que tem hoje uma recomendação que foi acatada pela polícia militar e também, em parte, pela polícia civil que traça um procedimento para acolher essas situações de racismo e de injúria com caráter de discriminação racial. Isso, pelo menos, ameniza a situação. Nós temos que também lutar para judicializar e aí, nesse ponto, acho que a judicialização tem importância. Essas questões também da injúria com caráter de discriminação racial e do racismo. Aqui em Brasília, o Tiago está trabalhando nisso, nós somos implacáveis, não tem que ter diversação. Por quê? Porque nós entendemos que isso é um tipo de delito idêntico ao furto, idêntico ao roubo, em que o juiz vai lá, bate um carimbo e manda citar e toca a ficha na instrução criminal. Nós temos aqui o exemplo de um caso que envolve duas figuras fortíssimas da televisão brasileira, que Paulo Henrique Amorim e Heraldo Pereira, Paulo Henrique Amorim que falaram que o Heraldo Pereira não tem característica nenhuma para ser homenageado pela Rede Globo, ele é um preto de alma branca, ele não tem nenhuma característica importante a não ser preto e pobre, mais ou menos isso. Então, nós conseguimos, denunciamos ele por racismo, a juíza não quis julgar, decretou uma decadência que não existia, recorremos para o tribunal, já afirmando que aquilo não era racismo porque a juíza tinha convolado e o tribunal demorou uma era para julgar isso a ponto de um dos desembargadores já em sede de embargos infringentes falaram assim, olha, eu acho uma vergonha nós termos passado tanto tempo não podermos aplicar o direito à espécie num caso tão emblemático e importante como esse porque o Paulo Henrique Amorim fez 70 anos e a prescrição em tese havia atingido e nós estamos brigando para isso, sustentando que o 140 parágrafo terceiro do Código Penal também ele é abrangido pelo inciso 52 do artigo 5º da Constituição e hoje já tem uma decisão neste caso do Heraldo Pereira em sede de recurso do assistente de acusação no STJ o desembargador falou assim olha, eu não vou nem acatar aqui que a prescrição não ocorreu por causa da continuidade delitiva eu acho que esse delito é realmente imprescritível agora essa discussão vai chegar ao Supremo nós temos recursos extraordinários nesse sentido e o Paulo Henrique Amorim também ele recorreu nesse sentido mas ele tecnicamente hoje está condenado a um ano e oito meses por ter praticado uma injúria com caráter de discriminação racial então como Ministério Público a gente tem que levar essa bandeira adiante temos que esclarecer que isso é importante levar essa judicialização com base na jurisprudência dominante com base na doutrina especializada assim como a gente tem que levar essa discussão para o colégio também a gente tem que preparar os professores a gente tem que brigar que esse faz parte do projeto Conhecer para Enfrentar que as leis que determinam o estudo da história da África da escravidão no Brasil ela seja efetivamente implementada a gente está aplaudindo agora o Enem também porque o Enem teve duas duas questões tratando sobre o tema e isso vai fazer com que os colégios efetivamente tenham que implementar então e todas essas discussões no meu tempo está acabando nós temos que levar adiante porque o Ministério Público é um dos vetores sociais é um órgão conformador da sociedade e mesmo que nós tenhamos que também nadar contra a maré dos posicionamentos radicais e muitas vezes preconceituosos dentro da nossa classe como o Tiago Perobon falou nós não saímos nós não viemos de marcha nós viemos de uma sociedade e que o Ministério Público ele é também parte disso e também nós carregamos essas influências mas eu acredito que nós temos condições e ferramentas administrativas e sociais para arrumar essa janela quebrada do racismo no Brasil Dando continuidade à nossa mesa a promoção da igualdade e defesa dos grupos vulneráveis passo a palavra para a colega Bianca Mota de Moraes do GT de Educação Bem, colegas é uma grande alegria dividir aqui a mesa com o Libânio a Márcia a Margarete e com vocês que estão aí firmes e fortes até o final do dia Bom, falar de educação que é um dos temas que mais tem sido trazidos pela sociedade ao Ministério Público por várias portas seja a porta da necessidade de afirmação da educação e direitos humanos nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Educação em vigor e que assegura ou deveria assegurar toda essa temática que foi trazida aqui durante o dia no debate na escola porque a qualidade da educação tão aguardada tão ansiosamente desejada pela sociedade ela depende muito de um ambiente educacional favorável de um ambiente educacional democrático respeitoso e que consiga lidar com a diversidade da sociedade que consiga formar efetivamente cidadãos que tenham uma visão contemporânea e que tenham uma atitude contemporânea em relação ao próximo em relação ao coletivo em relação aos demais então alguns dados merecem nossa reflexão enquanto Ministério Público dados institucionais e dados sociais dados institucionais a questão por exemplo do número de órgãos com atuação exclusiva na área da educação nós não podemos falar de educação na casa do Ministério Público sem observar esse fato foi a última área a se especializar a ter promotorias com atuação exclusiva a última área em muitos locais ter um centro de apoio operacional enfim é um dos GTs mais recentes que bom que ele veio foi uma luta de muitos anos e esse GT8 do CNMP hoje felizmente nós temos ele presente e atuante desde maio do corrente ano esses são dados institucionais e quando nós assistimos a palestra de abertura com todos os prós e contras ali do que foi dito todos nós aqui sabemos e sentimos há muito ali de juízo crítico nosso a fazer mas um ponto é um ponto a ser realçado a ênfase a questão da educação o doutor Fábio aqui também agora à tarde novamente trouxe essa ênfase e então o GT8 ele vem buscando esse trabalho nas duas frentes a primeira frente essa questão da difusão da educação em direitos humanos via projeto João Cidadão todo um material que foi trabalhado não só pelo GT8 mas por toda a CDDF todos os seus GTs foram convidados e foram conclamados e efetivamente participaram da elaboração da revista do João Cidadão que nós temos aí a pretensão de fundir nas escolas não só de fundir a revista mas de chamar esse jovem de chamar o estudante para esses eventos regionais e nacionais que o colega Câmbio até trouxe aqui já de manhã as datas que nós estamos propondo para que esses eventos sejam realizados datas emblemáticas simbólicas tanto para a educação como para os direitos humanos o 28 de abril nos encontros regionais o 26 do 8 no encontro nacional com os estudantes para que eles nos pautem para que eles tragam essa dificuldade porque o que que obsta a educação e direitos humanos na escola o que que obstou por exemplo o debate de gênero nos planos de educação a colega aqui que nos antecedeu também trouxe essa angústia por que que a área da educação não conseguiu ainda dar conta de que os seus planos municipais tratassem dessa questão de uma maneira mais profunda de uma maneira ostensiva então a educação e direitos humanos por esse viés do projeto João Cidadão é algo que o GT8 vem investindo e paralelamente nós também estamos muito preocupados com essa questão da execução orçamentária na área da educação da transparência nos gastos com a área da educação afinal de contas nós temos um artigo constitucional que define um mínimo muitas vezes um mínimo tido como máximo de aplicação dos recursos dos impostos na área da educação temos nos aproximado bastante com a atuação dos tribunais de contas temos agora no GT o trabalho da colega Hélida do MP de contas de São Paulo que tem trazido para o GT toda uma visão muito mais profunda desse debate o que é o que pode ser considerado gasto legítimo com a educação porque nós sabemos que muitos expedientes são utilizados pelos gestores infelizmente para usar essa verba sobre a rubrica da educação mas com outros programas então esse projeto que nós temos pensado agora para aprofundar esse debate na questão do uso das verbas nós estamos denominando talvez provisoriamente talvez definitivamente na Cília que estou vendo aqui a Cília que é do nosso GT também de ficha limpa educacional a gente quer trazer essa cultura inclusive da impugnação de candidaturas daqueles gestores que não cumpriram com o mínimo constitucional que não cumpriram legitimamente com os recursos na educação e esse projeto ele também visa o estímulo ao fortalecimento do controle social é muito importante que a gente se aproxime da sociedade por meio desses conselhos que acompanham a educação seja o conselho de educação seja o conselho do Fundeb seja o conselho que cada escola precisa ter porque a LDB assim o diz toda escola pública precisa ter um conselho escolar onde precisa ter assento não só profissionais de educação mas também a comunidade atendida a comunidade do entorno o estudante o pai de aluno a mãe de aluno então nós temos visto que qualidade democracia qualidade da educação e democracia na educação estão completamente interligadas quanto mais a gente tem qualidade na educação mais democracia na escola e quanto mais democracia na escola mais qualidade na educação então é algo que precisa andar muito casado essa atuação do Ministério Público com olhar na política pública com olhar na educação e direitos humanos e também com olhar nessa questão da qualidade no sentido da correta aplicação dos recursos os índices sociais que são alarmantes no nosso país infelizmente em relação à educação eu trouxe aqui alguns nós somos o terceiro país entre os 100 de maior IDH o terceiro com a maior taxa de evasão e por que isso? por que essa escola não é mais interessante? ela não faz mais sentido para o nosso aluno ela ficou parada lá no século XVIII no século XIX ela ficou parada ali e com isso o que nós temos também de dado social muito preocupante metade da população com 25 anos ou mais metade da nossa população não completou o ensino fundamental são índices que estão interligados como a gente tem muita evasão nós temos um nível populacional de cerca de metade das pessoas de 25 anos ou mais sem o básico do básico porque a educação básica hoje a gente sabe com a emenda constitucional de 2009 ela vai de 4 aos 17 ou seja com o paralelo da pré-escola ao ensino médio mas que ensino médio nós estamos deixando nós estamos perdendo os nossos estudantes é no fundamental então são índices que precisam conclamar o Ministério Público a atuar nessa área sim e a atuar nessa área não só com o enfoque da infância da criança da pré-escola e da creche não essa população toda que ficou no meio do caminho que nós perdemos o que vamos fazer com essa população inclusive no cárcere inclusive o direito à educação do idoso por isso que estar na CDDF fazer parte dessa integração que a cada dia mais se aperfeiçoa entre os GTs é uma grande alegria e uma grande responsabilidade também porque o CNMP pode sim ser indutor ser fomentador de políticas institucionais no Brasil inteiro então não é possível mais conviver não só com a corrupção na área da educação mas também com esse tipo de índice porque essa metade ou mais da população nossa de 25 anos que não concluiu o ensino fundamental se nós formos olhar lá no cárcere ela está lá ela está nas instituições de atendimento socioeducativo porque está mais do que comprovado que educação e segurança pública tem uma correlação estreita educação e prevenção da violência então não só mais enxergar a educação como aquela questão quase que assistencial até porque assistencial também não tem menos valor mas também como uma questão de segurança pública sim então quando nós olhamos as nossas instituições e paramos assim para analisar em termos numéricos eu também sou como o doutor Fábio não gosto muito de números mas há momentos em que eles trazem sim dados sobre os quais a gente precisa refletir quantas promotorias criminais os nossos ministérios públicos possuem e quantas promotorias de educação quem tem né quantos centros de apoio em tantas matérias tantos são os ministérios públicos que nem sonham em ter um centro de apoio operacional da educação e no Ministério Público Federal uma responsabilidade tão grande dos procuradores da República com o ensino superior falou-se tanto aqui de formação de professores de formação continuada nossa nossa mesmo dos membros do Ministério Público e há quantos anos do nosso ensino superior estamos aí agora nos debruçando sobre fraude em cotas quer dizer o acesso ao ensino superior ainda é escasso ainda precisa de cotas nós ainda estamos numa sociedade em que a educação básica não garantiu a esse cidadão a qualidade para não precisar das cotas então é muito profunda essa questão e vai muito além de idade do educando eu digo eu bato muito nessa tecla da idade porque a área da educação sempre foi muito vinculada à atuação de promotoria da infância e juventude e isso embora tenha contribuído sobre a maneira com muitas atitudes positivas institucionais como por exemplo as fichas de comunicação de aluno infrequente ontem foi até colocado a FICAI Online lá do Rio Grande do Sul que é um projeto muito bacana muito interessante muito eficiente mas sempre nós tivemos uma trajetória de olhar para essa criança e para esse adolescente que também é muito importante a gente não pode deixar de olhar mas a gente também não pode mais deixar essas pessoas à margem depois dos 18 anos e e o acesso à educação inclusiva e a pessoa com deficiência não é então é uma visão que quem começa a atuar e eu vim da área da infância eu era promotora da infância antes e quando eu assumi uma promotoria de educação no Ministério Público do Rio de Janeiro eu me surpreendi com o tamanho da questão e olha que eu já vim assim né acompanhando muito enfim muito interessada sempre muito atuante mas assim quando você realmente está ali você vê as situações que vem que são as mais diversas né desde a improbidade por omissão na aplicação dos 25% né passando pela gestão democrática do ensino que ainda é algo tão distante para nós ainda temos diretores de escola indicados em muitos estados em muitos municípios né até a educação no cárcere até a educação dos idosos e você vê nossa como há áreas de sombra de atuação institucional existem ainda muitas áreas sombrias em relação à atuação do Ministério Público na educação nós estamos aqui exatamente para jogar luz sobre isso não é? porque a primeira coisa é a gente reconhecer a gente enxergar para bom e agora e passos tem sido dados também muitos passos né seja no GNDH por intermédio da comissão permanente educação que se desvinculou como subcomissão da infância em 2011 né então nós já temos aí quatro anos por exemplo de trajetória lá na Copeduq no GNDH que veio é é é é fortalecer muito essa questão né na área institucional de cada MPE conseguimos muitas promotorias de atuação exclusiva a partir de então se não me falha a memória hoje devemos ter no país cerca de 30 entre 30 e 33 promotorias com atuação exclusiva né então a maioria das capitais já o possuem pelo menos um órgão mas é muito pouco como eu falo se a gente for ver proporcionalmente né então no GT8 com o Ficha Limpa que é essa essa linha de atuação que vai se debruçar e que nós pretendemos é a produção de guias de atuação né de sugestões para os colegas para facilitar a vida do colega que está na ponta porque principalmente o colega que não atua exclusivamente com com educação ele tem um mundo né todos nós sabemos de outras atribuições então é ouvindo os colegas inclusive com a Copedu que trocando a gente sempre faz uma interface muito grande né no GT8 com o GNDH que se possa facilitar e que esse trabalho possa ser uniforme né possa na medida do possível a gente consiga uma unidade de atuação eu sempre digo que essa é um essa é uma riqueza que a educação tem conseguido institucionalmente como nós ainda somos poucos né a gente precisa fazer do limão limonada e a nossa limonada tem sido a unidade isso tem sido muito bom muito bom né os nossos enunciados a nossa atuação tudo tudo tem sido trocado tem sido muito burilado antes no grupo antes de qualquer ação de um colega lá na ponta tem havido esse movimento pela unidade que tem fortalecido muito a área da educação no Ministério Público né bom é o que eu gostaria de fazer aqui como um convite né é essa visão sistêmica ou seja uma visão de que a educação perpassa também por todas as áreas né então que nós podemos agora mesmo vamos fazer lá no Rio um evento que trata da violência doméstica do racismo e da educação é um evento só vários centros de apoio vai ser dia 13 de novembro e onde os centros de apoio temáticos se uniram para tratar de uma maneira sistêmica dessas três questões né então inclusive a colega de Pernambuco vai estar lá com o palestrante Bernadette vai estar lá e trazendo esse diálogo para as outras áreas a gente consegue fortalecer todas as áreas envolvidas né não só a educação um tema que a gente tem trabalhado bastante também tem sido a questão da autocomposição quer dizer a resolução 118 aqui do CNMP né que enfoca essa linha da atuação extrajudicial tem sido exatamente essa a bandeira que a gente tem fincado uma bandeira da atuação extrajudicial muito firme muito constante muito perene fazendo com que os nossos atos tenham credibilidade né com que as nossas recomendações sejam fundamentadas prevejam prazos viáveis de cumprimento de atendimento para que elas realmente se façam resolutivas né então essa essa linha da atuação extrajudicial e da composição da negociação por exemplo um caminho árduo que a gente tem precisado trilhar importante dizer aqui é o das greves Cecília que o diga né todos nós todos nós que estamos na atuação na educação eu miro lá em Minas enfim um ponto crucial do acesso à educação é quando a gente se depara com greves e então tem o princípio constitucional constitucional na valorização do magistério da valorização do profissional à educação né como se alijar desse debate como levar um olhar para esse debate de que é um debate corporativo exclusivo da categoria do professor quando na verdade é o aluno lá na ponta que está ficando sem a aula que essas reposições que a gente vê elas são de difícil de difícil execução né reposição principalmente dependendo do tamanho dos dias de greve na verdade isso acaba por prejudicar realmente o aluno e a gente tem que pensar então vai ser dano moral coletivo vai ser o que vai ser ajuste e a nossa atuação frente aos direitos dos professores que já estão legalmente previstos como piso é só do sindicato isso são perguntas que eu trago aqui porque são questões onde nós ainda temos dificuldade nessa unidade ainda há resistência por exemplo da atuação em alguns locais por alguns colegas mas ainda existe em relação à atuação do Ministério Público no cumprimento da lei do piso mas é lei tanto quanto as outras nós não somos nós não zelamos pela ordem jurídica enfim então eu trago aqui essas questões finalizando com o Plano Nacional de Educação Lei 13.005 de 2014 que agora veio a ser o grande norte da nossa atuação nós temos também o nosso Plano Nacional de Atuação Funcional do Ministério Público na área da Educação foi um plano aprovado pelo CNPG então nós temos o nosso Plano de Atuação e temos o Plano Nacional de Educação que prevê no seu artigo 10 que todas as metas são 20 metas que todas as metas ali pautadas vão precisar a partir do plano de dotação orçamentária suficiente nas luas cabe a nós fazer a fiscalização do cumprimento também desse artigo 10 não só das metas de PC mas da previsão orçamentária para o cumprimento dessas metas então a execução orçamentária está cada vez mais se aproximando e ficando intrínseca a nossa atuação na garantia da educação de qualidade então acho que são essas aqui as contribuições Marcia já me sinalizou que o tempo acabou fica aí o meu grande agradecimento e o convite aos colegas que se aproximem de quem atua com a educação ou que passem a atuar com a educação porque realmente é a estrutura para todo o exercício de todos os outros direitos da cidadania e dos deveres também muito obrigada mais uma vez a gente observa a interligação de todos os temas quando fala do racismo e a questão de como forma como se torna racista a questão das escolas a questão de gênero a educação a evasão escolar a evasão escolar por violência doméstica também o sétimo está em sétimo lugar então assim todas essas questões elas na verdade perpassam a importância dessa comissão de direitos fundamentais e agora para a gente encerrar a nossa atividade de hoje eu vou passar para Margarete Matos de Carvalho que está no GT5 e ela vai apresentar para a gente catadores de materiais recicláveis que também traz aí um grande contingente de população de rua e que tem demandado um olhar especial do Ministério Público sobretudo com os adultos que estão em situação de rua porque para eles terem acesso a seja muitas casas de abrigamento para eles dormirem tem um horário de entrada e aí eles não podem frequentar a escola à noite porque eles não têm ao sair às 10 horas ele não tem local para dormir então nós estamos assim num imbricado muito interessante nesses grupos de trabalho nessa comissão dos direitos fundamentais então eu passo agora a palavra para a colega Margarete obrigada boa tarde quase boa noite a todos e todas como foi dito eu participo do GT5 o Rogério é coordenador também participo Eduardo Valério Paulo César a Nilce que já participou de manhã e o Cícero antes de falar um pouquinho do projeto que nós estamos desenvolvendo no GT5 eu só quero fazer uma breve retrospectiva de como que nós eu na minha carreira profissional junto com a colega Mariana Josviac a Cida que também é do MPT conhece bem como que a gente começou a atuar nessa área com os catadores de materiais recicláveis nós participamos de uma reunião da coordenadoria do trabalho infantil aqui em Brasília onde aconteceu a apresentação de um programa chamado Programa Nacional Lixo e Cidadania Criança no Lixo Nunca Mais um programa do Unicef de 98 de 1998 que nasceu em decorrência de um problema com crianças no lixão de Aguazinha que é uma cidade da região metropolitana do Recife 23 crianças aproximadamente foram hospitalizadas porque ficaram gravemente adoecidas e trabalhavam naquele lixão então o que chamou a atenção das autoridades naquela época não foi o fato das crianças estarem no lixão nem de terem se alimentado de restos de alimentos encontrados no lixão mas porque elas ficaram doentes elas sempre trabalhavam lá com os pais e porque naquele momento elas adoeceram e o que se investigou e se chegou à conclusão que elas haviam ingerido carne humana porque restos de lixo hospitalar eram depositados lá naquele local então assim como vocês também fico horrorizada mas eu e Mariane do Paraná nós somos do Paraná do Sul mais evoluído não era possível que nós tivéssemos uma situação como aquela é coisa do Nordeste mas voltamos com aquilo na nossa cabeça nós duas estávamos na época no núcleo que a gente tinha especialização na nossa atuação hoje não tem mais infelizmente eu acho né Cida infelizmente mas a gente tinha a especialização nós duas nós duas éramos no mesmo grupo de combate ao trabalho infantil e resolvemos fazer uma pesquisa no Paraná porque nós ficamos curiosos para saber a realidade e aí do que a gente chegou à conclusão dos 399 municípios 191 tinham a mesma realidade com quase mil crianças trabalhando nos lixões do Paraná e aí nós instauramos obviamente procedimentos e fizemos uma articulação com o Ministério Público Estadual na época foi com Laeca Op tem o GQKO Laeca Op da criança e do adolescente e instauramos procedimentos em relação a todos esses municípios no fim acabaram respondendo os procedimentos 235 municípios com os 235 nós firmamos termos de compromisso para retirar as crianças dos lixões do Paraná junto com o Ministério Público Estadual depois disso aliás inspirado inclusive num modelo de um tempo de compromisso que o Jefferson que está aqui nosso colega na época até comentei com ele elaborou até foi engraçado porque o termo de compromisso o Jefferson vai lembrar bem é extremamente técnico no que diz respeito a resíduos sólidos não tinha quase não se falava nada de trabalho infantil daí nós fizemos em duas partes uma primeira para falar do trabalho infantil retirada imediata de crianças e adolescentes com atendimento com programa educação a garantia de que eles fossem incluídos nas escolas para num segundo momento a gente chegar na parte mais técnica e a gente não entendia absolutamente nada do que estava escrito ali demorou muito tempo para entender alguma coisa e obviamente isso enriquece quando a gente sai daquele mundo do trabalho direito do trabalho a gente busca compreender um pouco mais de outros assuntos isso enriquece essa nossa atuação então foi esses termos de compromisso foram celebrados em duas partes até 2005 foram 235 municípios em 2006 nós começamos a trabalhar em parceria também com o centro de apoio das promotorias do meio ambiente porque daí começou a parte técnica a pegar para poder também qualificar mais a nossa atuação e quem não quis assinar termos de compromisso ajuizamos ações civis públicas e assim foi acontecendo e aí a fundamentação jurídica que nós utilizávamos era o que existia na época a nossa constituição federal a lei orgânica da assistência social o estatuto da criança e adolescente documentos tratados internacionais agenda 21 enfim tudo que era possível para a gente chegar lá na obrigação do município adotar políticas públicas para resolver aquela situação em 2010 nós tivemos a lei 12305 que instituiu a política nacional de resíduos sólidos e é muito interessante falar de política nacional de resíduos sólidos no âmbito do Ministério Público do Trabalho que também parece assim totalmente alheia ao que a gente faz mas na verdade é uma política é uma lei que é inclusive inédita sob o ponto de vista mundial não existe em outros países só no Brasil em que através da gestão compartilhada dos resíduos sólidos atacar a pobreza erradicar a miséria e promover a inclusão social e produtiva de uma população totalmente alijada de qualquer acesso então começou como eu disse por conta do trabalho infantil e aí nós percebemos que as crianças filhas das famílias de catadores elas estavam sujeitas à exploração de vários tipos de trabalho infantil não só na catação no lixão não só nas ruas mas também o trabalho infantil doméstico a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes o aliciamento dessas crianças e desses adolescentes para o tráfico de drogas e aí nós percebemos que se ficássemos só focados na primeira parte do nosso tempo de compromisso nós não faríamos com que aquela ação tivesse resultado efetivo ou seja que as famílias que os adultos pudessem ter melhores condições de trabalho de renda garantindo assim que as crianças pudessem permanecer na escola então só para citar os direitos violados que a gente encontra mais comumente para fazer aquilo tudo que a gente já está falando desde de manhã que tudo acaba se entrelaçando além do trabalho infantil é uma população que normalmente não tem sequer os documentos de identificação pessoal a chuva leva perdeu a segunda via está numa cidade que faz tempo que ele nem 40 anos que ele não volta mais não tem contato não tem como retirar essa documentação se ele não tem a documentação de identificação pessoal ele não consegue fazer mais nada não faz não registra o filho quando nasce não vai fazer não leva para a escola enfim daí a gente vai chegando no ciclo de violação permanente digamos assim além do preconceito pelo fato de serem pobres pelo fato de serem sujos porque eles trabalham com lixo e isso faz com que eles estejam permanentemente sujos e com mal cheiro o fato também de muitos não terem onde morar aí foi colocado aqui por você realmente muitos catadores estão em situação de rua uma população que essa profissão ela é uma profissão interessante assim quando não tem mais nenhuma alternativa de trabalho e a pessoa opta assim eu não quero partir para a ilicitude não quero ser um criminoso eu quero trabalhar de forma honesta o que sobra é a catação então a gente tem assim dentro dessa população as pessoas com transtornos transtornos mentais com problemas de alcoolismo de drogadição egressos do sistema penitenciário enfim de todos os tipos transexuais que também não consegue colocar foi colocado aqui de manhã parte para a exploração sexual ou para esse tipo de profissão por não ter outra alternativa mas tem muitos que também participam da catação e são discriminados também pelos próprios catadores as moradias quando tem são extremamente precárias em locais irregulares não tem regularização da área sem saneamento é básico o problema da educação analfabetismo praticamente a gente pode dizer assim poucos terminaram até a quarta série do ensino fundamental essa é a média da escolaridade deles em relação à saúde então é assim é um caos saúde bucal né zero todos tem problemas né falta de dentes mesmo não é nem cárie é falta de dentes muitos morrendo por conta de doença fácil de ser resolvida como leptospirose não tem diagnóstico porque a unidade básica de saúde não está preparada para fazer esse atendimento perguntar minimamente em que você trabalha né para daí poder fazer o atendimento ou por tétano alimentação precaríssima porque eles se alimentam mesmo de tudo que eles encontram no meio do lixo que eles recolhem se alimentam isso assim falam eu já vi não sabe é isso que acontece a falta de acesso também à educação infantil que a gente sabe como um problema crônico no país e essa população ainda mais dificuldade de conseguir vagas nos centros de educação infantil muitos em situação análoga de escravo escravidão ou por dívida ou porque ele precisa de um carrinho para fazer a coleta e aí ele pega do dono do depósito e fica vinculado a um depósito ele precisa do local para dormir pessoas com deficiência que também tem dificuldade de colocação acabam trabalhando na triagem que é mais fácil para isso enfim é uma verdadeira luta pela sobrevivência né sim isso é exatamente já nós temos vários casos de intoxicação principalmente as crianças quando elas são atraídas acho que é bala de medicamentos que são descartados de forma irresponsável porque já existe como coletar hoje medicamento de forma segura e acontece mesmo de se intoxicarem porque a criança vê o que ela vê ela bota na boca enfim e aí então como eu disse com a lei a política nacional de resíduos sólidos que é de 2010 nós tivemos um novo marco regulatório que trouxe muito mais instrumentos para a gente fazer aquilo que a gente já tentava fazer antes então essa política nacional ela coloca os catadores e as catadoras como protagonistas dessa legislação ela só foi aprovada da forma como ela está porque o movimento nacional das catadoras e dos catadores de materiais esclaves foi até o congresso nacional foi até a presidência da república conseguiu fazer com que ela depois de 20 anos fosse enfim aprovada publicada entrasse em vigência prever a contratação que eu considero obrigatória e muitos colegas também das associações e das cooperativas para fazer o trabalho de coleta seletiva de triagem remunerando esse trabalho porque até hoje é um trabalho que não é sequer valorizado muito menos remunerado então eles trabalham de graça para toda a sociedade que trabalham para nós só para vocês terem uma ideia Curitiba que se vangloria tanto por ser uma cidade modelo na questão ambiental é a primeira cidade a ter coleta seletiva no país a primeira cidade a ter aterro sanitário o percentual de coleta seletiva é de 35% de 35% os catadores são responsáveis por 20% então sem os catadores nós estaríamos vivendo uma situação bastante caótica lá trouxe a possibilidade dos municípios não só remunerarem a obrigação de remunerar como financiar também a infraestrutura e aquisição de equipamentos obviamente porque não tem são cooperativas populares diferentes das cooperativas que a gente conhece trouxe também uma natureza jurídica diferente para o resíduo dizendo que ele deve promover a cidadania deve gerar renda e obviamente que deve ser para os catadores e para as catadoras não tem outra população a ser atendida com isso e fala também do encerramento dos lixões desde que agregado ou concomitantemente aconteça a inclusão social e econômica dos catadores e aqui a gente chegou num ponto com a questão do Ministério Público Estadual que na parte técnica ele queria o encerramento dos lixões a coleta seletiva focava nessa parte e nós enquanto Ministério Público Trabalho a gente viu o trabalhador o trabalho infantil o trabalhador adulto o trabalho escravo as melhores condições de trabalho daí nós juntamos essas duas essas duas questões e estamos tentando num esforço e esse projeto acho que ele trouxe isso de positivo uma unidade que a Bianca colocou aqui eu acho que a nossa força está na unidade eu não tenho dúvida disso se a gente não alcançar essa unidade esqueça a gente vai estar esfacelando a nossa atuação e enfraquecendo muito a possibilidade de vencermos então a gente conseguiu não, mas quando eu digo assim quando nós conseguimos uma unidade de entendimento de interpretação de modo de estratégia de atuação eu acho que o Ministério Público ele ganhou um respeito muito grande em relação a esse tema tanto que com o encerramento do prazo do encerramento do prazo para o encerramento dos lixões que foi em agosto de 2014 houve toda uma movimentação do governo federal dos prefeitos junto ao CNPG para nos dissuadir do nosso posicionamento uniforme que a gente conseguiu e daí na verdade é assim os prefeitos estão muito preocupados com aquilo que a gente tinha alcançado com a estratégia e eles viram que perderiam tanto que já foram lá para o Congresso Nacional e tem lá uma proposta de modificar os prazos para não passarem naquilo que a gente deliberou então o projeto ele nasceu com essa ideia de encerramento dos lixões com a inclusão social e econômica dos catadores que era juntando as duas atuações fazendo um apelo para os colegas do Ministério Público Estadual que quando fossem fazer o enfrentamento da questão do encerramento do lixão não deixasse de ter esse olhar para os catadores e para as catadoras de conseguir fazer essa discussão até previamente mesmo antes de encerrar vamos lá fazer a discussão dessa inclusão social e econômica elaborado o projeto nós conseguimos já elaborar um guia de atuação nacional que tem né Nilce várias várias peças para subsidiar os colegas que querem atuar com o tema esse guia ele está numa segunda edição está lá já no site do CNMP com material riquíssimo que a gente coletou de todos os colegas que a gente conseguiu do Brasil todo porque o grupo GT também entrou em articulação com a Copema né lá do GNDH com o Calma que vocês conhecem também que é dos coordenadores do meio ambiente então está tudo muito bem articulado material posicionamento né esse fortalecimento que a gente conseguiu e aí um ponto interessante que a gente também fez uma articulação com o MP de Contas Bianca que você colocou e isso está sendo muito interessante porque com o MP de Contas a gente vai e fala para os municípios que além de todo que ele pode sofrer ação civil pública tá aqui improbidade crime ambiental ele também pode ter as contas desaprovadas daí isso está sendo muito eficiente para esse trabalho que a gente está realizando participamos não sei estou preocupada com o tempo aqui fizemos também vários seminários no âmbito deste projeto em parceria com o governo federal em decorrência de um acordo de cooperação técnica que foi firmado pelo CNMP e pela Secretaria-Geral da Presidência com esse foco mesmo do encerramento dos lixões e a inclusão dos catadores foram feitos vários seminários Pernambuco Bahia Rio de Janeiro Pará Piauí Acre Rondônia Lagoa Sergipe Paraíba Mato Grosso Maranhão enfim vários onde a gente reuniu representantes dos ministérios públicos todos que quiseram participar todos foram convidados estadual federal do trabalho representantes do governo federal educação saúde assistência social para dizer quais são os programas do governo federal para atender essa população com representantes dos catadores elaboramos documentos no encerramento de todos esses seminários de encaminhamentos deixamos lá como tarefa para ser realizada por essa pelas autoridades locais e a gente pretende monitorar o que foi que aconteceu ainda tem um pedido uma demanda de continuidade de realização desses seminários nós estamos agora também fazendo uma recomendação em relação a logística reversa que está lá na política nacional de resíduos sólidos quem não sabe a logística reversa é a responsabilidade pós-consumo das indústrias dos fabricantes recolher as embalagens que eles colocam e que poluem o ambiente essa logística reversa saiu o acordo setorial que está acontecendo ele contraria a política nacional nós enquanto ministério público não estamos concordando mas o movimento nacional dos catadores as lideranças foram cooptadas pelas empresas para que elas paguem menos por esse serviço e aí o movimento nacional está aquecendo com a proposta que vai ser assinada agora em dezembro pela presidente Dilma no encontro que tem anualmente na Expo Catadores e isso estremeceu eu posso dizer a nossa relação com o movimento nacional porque eles não entenderam que na nossa recomendação a gente está defendendo a política nacional entenderam como uma ofensa a eles que estavam aceitando daquela forma só para vocês terem uma ideia o acordo setorial traz de volta aquilo que a política tirou a possibilidade de que atravessadores cumpram as metas que os próprios municípios cumpram as metas excluindo as associações cooperativas desse processo que foi o que a política conseguiu alcançar e os catadores eles não conseguem enxergar o prejuízo que isso vai trazer para eles próprios por isso por cooptação que a gente já sabe que acontece mesmo cooptação do movimento social não sei ainda como vai ficar a gente está num processo agora bastante difícil só para vocês terem uma ideia a cadeia produtiva da reciclagem gira em torno de 18 bilhões ao ano podendo alcançar segundo o pé o dobro disso que só foi uma estimativa bem bem pessimista assim que eles fizeram isso significa que tem recurso suficiente para a gente incluir muito incluir bem e muito com muita qualidade todos os catadores e todas as catadoras de materiais recicláveis nós não deixamos de fora nessa nossa atuação a proteção às crianças e aos adolescentes e a nossa principal política viu Bianca exigida lá é educação em tempo integral município que não tem vai dar um jeito de resolver a gente está discutindo isso muito com eles vejo com muita preocupação essa onda de fechamento de escolas no Paraná está acontecendo muito a gente está com audiências públicas já marcadas para a semana que vem acabando com as escolas de campo do campo com as casas familiares rurais e com o ensino de jovens e adultos essa é a tendência agora não sei se é porque o governo de lá se tem a ver com o partido se é situação econômica mas nós estamos vivendo esse momento muito difícil e eu quero terminar dizendo que concordo plenamente com o que a Bianca falou a educação é onde a gente tem que focar toda a nossa atenção para fazer frente a todas essas violações e eu agradeço vocês por terem ficado até esse momento obrigado então seguindo a metodologia agora a gente abre para as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta a gente só pede que seja breve para que a gente possa concluir com alguém que quer fazer alguma intervenção agora a gente está gravando já seguaram a procuradora de justiça para a Bianca e para o meu amigo ali para a Bianca eu gostaria de saber se em relação a essa questão do plano de educação que foi retirado a questão de gênero do plano municipal e algumas alguns municípios foi tirado o plano até o plano estadual a questão do gênero foi retirado se existe alguma articulação da comissão de direitos fundamentais alguma orientação de como nós nos nossos municípios nos nossos estados digamos possamos fazer uma ação articulada do ministério público em todos os estados e para o Libani eu gostaria de saber o que a comissão de direitos fundamentais em relação à temática do racismo tem proposto ou está pensando em propor para digamos assim direcionar a atuação dos membros do ministério público de uma forma também articulada em nível do Brasil obrigado alguém mais para que a gente possa fazer os blocos a colega vem aqui à frente se identifica para que fique o registro e seu estado também boa noite eu sou Maria Cecília Carnaúba e sou promotora de justiça de Alagoas a minha promotoria é uma promotoria de defesa do patrimônio público então eu vim aqui reforçar o pedido da Bianca e a fala dela de que nós precisamos de educação e precisamos de todos que nos ajudem nessa tarefa porque educação não tem sido é muito recente a visão da educação como um direito fundamental e sobretudo do Ministério Público como um agente ativo na defesa desse direito para vocês terem ideia Alagoas é o último colocado no IDEB repete esses péssimos desempenhos não só no IDEB mas nos outros IDHs há muitos anos e até 2007 quando eu cheguei nessa promotoria do patrimônio ninguém tratava de educação o Ministério Público não tratava de educação era coisa da política e quando eu cheguei nessa promotoria e que comecei a tratar a educação eu tive que enfrentar a reação dos colegas e reação do judiciário os colegas porque me ameaçaram de que eu estaria invadindo a seara do colega da infância e que por isso eu iria responder a um processo na corrigedoria de usurpação de função e coisas desse tipo então foi preciso vencer essa dificuldade e com o judiciário porque o judiciário eu fiz a primeira atividade dentro desse trabalho da educação foi justamente chamar os governantes para que a gente fizesse um trabalho de um termo de ajuste de conduta com relação ao transporte escolar e com relação à qualidade do não cognitivo dentro das escolas que aquilo não existia então a gente não tinha atividades de recriação a gente não tinha atividades dentro de ginásios não tinha nada disso e o colega da infância que estava muito assustado com o começo do trabalho com relação à educação ele convenceu o juiz a publicar no diário oficial para vocês terem ideia ele publicou no diário oficial uma advertência dizendo assim que a promotora de justiça Maria Cecília Pontes Carnaúba se abstivesse de incluir no termo de ajuste de conduta que iria firmar com o governo a escola X porque ela pertencia a uma região do entorno da unidade de internação das crianças e que essa unidade de internação já tinha judicialização de muitos assuntos e que a escola não poderia fazer parte do meu termo de ajuste de conduta então não saiu nem no diário oficial o nome do Ministério Público saiu o meu nome aquilo me causou um impacto mas aí com a continuação a gente foi trabalhando e os colegas foram compreendendo que é um direito fundamental e não é um direito específico da infância que isso não representa agressão àquelas caixinhas que a gente tem de atuação funcional e que hoje não hoje é uma maravilha e todos vão à promotoria e todos fazem parte mas nós não temos uma promotoria de educação ainda apesar de todo esse trabalho e apesar de toda a busca dos colegas de apoio ainda Alagoas não tem uma promotoria de educação eu acredito que eu vou conseguir isso quando eu conseguir levar o GT para lá que nós estamos organizando essa ida se Deus quiser para o começo do ano então eu tenho certeza que com o apoio de todos a gente vai ter esse sucesso então eu fico muito feliz de ver a Bianca falar também porque eu vejo que a gente precisa realmente do apoio de todos para trabalhar o direito à educação porque o direito à educação é a base para a defesa de todos esses outros direitos que a gente está discutindo hoje e ontem e amanhã aqui nos direitos fundamentais era só isso alguém mais para a gente fechar três a colega primeiro para a Bianca quando falou do fortalecimento do controle social através dos conselhos um processo educativo de conscientização de possibilidades dos conselhos e se a participação nesse conselho do membro do Ministério Público se ele teria direito a voto se ele não teria ou se ele participa apenas como um conscientizador ali do processo outra para a Margarete eu nunca vi atuação tão sistêmica né trabalho infantil e começou você falou que começou com trabalho infantil e com meio ambiente né e aí vem a lei com a política nacional que é uma lei assim é uma das mais perfeitas no seu todo é muito bacana essa lei e aí entra o patrimônio público também na questão de fiscalização dos convênios pelos municípios no sentido de obrigar o município a aderir a política nacional e ver quantificar esses convênios e para fortalecer os catadores também vocês chamaram essa fatia para ver se eu queria saber obrigada vamos voltar agora para a mesa eu peço também aos colegas aqui palestrantes que procurem também ser sucintos na sua resposta dado adiantado da hora certo bem em relação a pergunta da Jaciguara sobre uma ação uniforme do MP relativamente a essa questão de gênero bom depois desse movimento todo que aconteceu nós ainda não tivemos uma reunião da Copeduque onde geralmente a gente primeiro burila essa questão lá porque lá a gente tem representantes de todos os estados diferente do GT é um grupo menor na nossa reunião do GT mais recente essa questão ainda não foi levada não o que eu posso dizer é que o Conselho Nacional de Educação recentemente emitiu uma nota orientando aqui os entes federativos que fizeram essa exclusão que pudessem se debruçar sobre a revisão do plano é um assunto delicado porque foi votado pelos representantes da população nas câmaras quer dizer a gente para tratar disso teria que abordar o próprio processo legislativo se houve algum vício ou não nesse processo na questão democrática quer dizer não é simples sabe eu vejo que não é simples uma atuação nossa em relação à contestação de leis que não sejam pelas vias aí já previstas e aí a gente teria que pensar em relação aos planos estaduais em eventuais inconstitucionalidades enfim eu acho que a gente teria que amadurecer isso porque foi um processo que a princípio inclusive nasceu nas conais nas conferências nacionais por quê? porque ele já refletiu o plano nacional que também não foi expresso em relação a essa questão e aí isso foi reproduzindo nos estados e nos municípios então assim vem de uma origem de você questionar a própria a própria conai as próprias conferências o que saiu dessas conferências em estados em determinados municípios em determinados estados a própria conferência já não encaminhou para a câmara então assim é delicado eu vejo dificuldade de a gente ter uma ação uniforme porque a situação não foi uniforme entre os entes federativos pois não pode? o que se diz assim o que se tem argumentado é que já existem não eu vou registrar aqui inclusive depois para a gente levar isso para um debate porque claro que esse debate ele vai precisar prosseguir não vai precisar prosseguir o que se tem colocado é que há alusões genéricas nos planos em relação ao respeito às diferenças ao respeito às desigualdades o respeito a todos a educação inclusiva que já por si é um termo que abarcaria enfim todos os temas muitos planos falam em educação em direitos humanos que também já seria algo mais amplo e que não seria necessário segundo essa linha não seria necessário que se descesse a elencar de forma segmentada cada tipo de debate que compõe por exemplo a educação em direitos humanos então enfim mas eu vou registrar sim essa tua sugestão e vamos levar isso para a Copeduco vamos amadurecer isso mas tem essa nota que já é uma nota que nos ajuda porque aí já é o Conselho Nacional de Educação dando um norte para os entes federativos já é algo que nos fortalece aí nesse caminho bom em relação a fala da Cecília é isso mesmo Cecília acho que a gente precisa ter um nós percebemos lá na Copeduco antes da existência do GT aqui na CDDF lá na Copeduco o que a gente percebia que quando nós conseguimos realizar os encontros estaduais MEC Ministério Público porque a gente conseguiu esse termo de cooperação com o MEC desde 2007 que esses encontros vêm acontecendo então conforme a gente consegue fazer o primeiro muitas vezes depois do primeiro já sai alguma coisa mais concreta no sentido de um órgão de atuação exclusiva mas tem estados que a gente até ia fazia outros não só com esse objetivo mas acabava sendo uma consequência natural do encontro então realmente se você leva falas de colegas de outros estados onde já existem vários órgãos de atuação exclusiva onde já tem um histórico para demonstrar porque por incrível que pareça gente há anos atrás assim eu cheguei a ouvir isso se perguntava o que iria fazer um promotor da educação havia essa pergunta que hoje quero eu acreditar que é impensável não é? mas assim então é interessante já mostrar onde isso já acontece há mais tempo o que vem efetivamente fazendo esses promotores de educação então com certeza acho que todos nós tanto do GT quanto da Copeduco estamos super torcendo por Alagoas queremos estar lá o pessoal do MPDU que aqui também a Maria Cristina Manela que está aqui com a gente que é do MPF que faz esse trabalho muito bacana de integração MPF e MPE na área da educação certamente nós estaremos lá em algum momento para realizar esse evento convide todos lá procurador, subprocurador geral corregedor convide estejam todos lá para a gente poder intensificar esse debate e fazer com que esse órgão saia assim porque é dos poucos estados que não tem pelo menos um porque hoje praticamente todos a gente tem um nós somos poucos mas geralmente a maior parte dos estados já tem alguém trabalhando exclusivamente com isso em relação à pergunta da Cláudia esse é um debate quer dizer como é que é o nosso posicionamento dentro de conselhos em geral acho que isso em todas as áreas sempre foi um grande debate como eu vim da infância eu me lembro desse debate em relação aos conselhos de direitos da criança e do adolescente como é que era o nosso assento lá enfim na educação esse debate continua porém como nós temos outras instâncias como os fóruns de educação e que tem crescido são instâncias cuja visibilidade cuja atuação tem crescido bastante na organização nós temos visto uma diferença entre a atuação de conselhos e a atuação de fóruns os conselhos muitas vezes eles vão realmente deliberar a política pública e aí eu penso que seja muito mais delicado o nosso posicionamento de ter voto porque nós somos fiscais desse serviço público que depois vai ser oferecido enfim eu ainda continuo pensando que para os conselhos a gente realmente é observador e não tem voto agora nos fóruns em muitos lugares em muitos estados o MP já é integrante de fórum de educação e aí participa das reuniões ativamente como a gente não tem realmente em fóruns eu costumo frequentar as reuniões dos fóruns de educação lá do Rio realmente a gente não tem voto de se vai ser aquela política pública ou não o fórum ele prepara muito a conferência ele prepara temas para debate ele acompanha o plano de educação então a gente tem participado mais efetivamente embora ainda não estejamos na legislação lá do meu estado como integrante do fórum o fórum até quer isso mas isso ainda não ainda não saiu não então a gente vai e participa mas na verdade o que a gente traz muito é do nosso acompanhamento do trabalho desses órgãos tanto dos conselhos quanto dos fóruns não necessariamente estando presentes às vezes nem é possível isso mas que a gente acompanhe a transparência da atuação desses órgãos como é que esses órgãos se fazem conhecer na sociedade se eles existem só para o forma ou se eles funcionam materialmente então é muito um trabalho de fortalecer quando a gente começa a visitar conselhos quando a gente começa a se aproximar de conselhos do Fundeb por exemplo a gente vê o quanto que eles precisam de nós para a estrutura porque eles não tem voz na gestão o conselho do Fundeb eu quero uma sala eu quero um computador eu quero uma secretaria é quase que nada então isso acaba só acontecendo infelizmente quando o Ministério Público cobra isso da gestão olha o conselho do Fundeb só existe formalmente ele não está funcionando e isso efetivamente dá certo isso aí eu posso dizer assim por experiência própria quanto que conselho de alimentação escolar conselho do Fundeb conselho municipal de educação recebe uma outra visibilidade um outro respeito quando o Ministério Público efetivamente atua cobrando essa estrutura e essa transparência na atuação então já vou concluir já posso fazer aqui minhas despedidas é isso? ainda não? então está bom então já se guarda sendo muito objetivo o GT4 a gente trabalha hoje basicamente com dois projetos reconhecer para enfrentar que foi a unificação de um outro projeto que visava mesmo só a implementação daquelas duas normas que falam da exigência do estudo da cultura africana da escravidão nas escolas nós plugamos ele no conhecer para enfrentar e renomeamos para reconhecer para enfrentar e ele já está aí posso dizer com mais ou menos metade da execução dele caminhada por quê? porque qual que é o objetivo do reconhecer para enfrentar? levar o debate para os ministérios públicos localizar promotores de referência fazer os encontros dos promotores que atuam nessa área então a gente vem fazendo é um trabalho muito difícil não foi à toa que eu tratei desse tema etéreo de como a gente visualiza o racismo por quê? porque muitos colegas acabam não se integrando não acabam tratando do tema trabalhando o tema porque acaba esse viés inconsciente acaba afastando o colega de uma atuação que ele poderia estar enxergando mas não vê por uma cegueira que é social ou às vezes até institucional de não estar tratando então o projeto é justamente isso olha, encontrar nos ministérios públicos membros que estão trabalhando com isso e que onde não está se trabalhando com isso fomentar os procuradores gerais para que criem órgãos de execução ou núcleos sabe? e isso vem rendendo aí com muita dificuldade alguns frutos a gente está trabalhando muito nisso e também outra atuação do GT4 é no protocolo de acesso da juventude negra em situação de violência que já é um mega projeto que envolve o governo federal vários órgãos a Senasp CEPIR CNMP CNJ é muito grande e trata justamente com relação à violência praticado contra a juventude negra a questão do 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 controle externo da atividade policial a segregação de jovens também nas penitenciárias é um trabalho grande de fôlego que a gente conseguiu até porque coincidia bastante introduzir no protocolo uma série quase todas uma série não quase todas as ações que estão no projeto reconhecer para enfrentar então é um trabalho de fôlego vou te falar eu trabalho com isso já tem um tempão e o GT4 é um talvez seja o organismo com mais efetividade que eu pude trabalhar aí nos últimos tempos nessa área de combate ao racismo e eu vou aproveitar para fazer só duas colocações rapidíssimas uma com relação ao trabalho da Bianca porque o seguinte quando eu era assessor de políticas institucionais eu e um outro colega eu da promotoria de defesa do patrimônio público da promotoria de defesa da ordem urbanística mas ambos assessores do procurador-geral e a gente estava fazendo um trabalho de fiscalização das eleições então a gente estava indo visitar todos os colégios que geralmente são zonas zonas eleitorais e numa dessas idas eu não pude ir e o meu colega o Dênio que é da ordem urbanística ele voltou assim absolutamente deprimido eu falei o que foi Dênio eu não tinha notado isso porque a gente vive aqui no plano piloto Brasília é uma ex-ilha da fantasia tudo certinho as ruas as ruas bacanas mas a gente tem a gente não precisa ir para o Rio de Janeiro para ver uma favela de péssima qualidade a gente vai para o sol nascente pôr do sol é uma favela de correnda correnda então o Dênio voltou porque ele voltou estarrecido com a qualidade das instalações escolares na periferia de Brasília pareciam prisões com muros altos com arame farpado em cima a lousa quebrada as cadeiras quebradas ele voltou deprimido porque a gente fica aqui vendo essa realidade nossa de colégios bacanas os colégios públicos aqui do plano encaixam gente na UNB em curso de qualidade então eu acho que é um outro olhar que aí gerou um trabalho depois quando a gente voltou para a promotoria meu e dele de começar a questionar a administração pública com relação ao gasto que você faz nas instalações porque uma vez a gente também viu uma palestra do Alceniguer ele falando olha o que a gente precisa fazer é capturar a atenção da criança e como é que a gente captura a atenção da criança para o colégio se o colégio é esculhambado escangalhado e tal como é que a gente faz isso você tem que dar qualidade para as instalações que é uma outra parte da política de educação que às vezes passa um pouco desapercebido que a gente fica ligado em tantas coisas que é o dinheiro que vai para a educação a formação do promotor mas a questão das instalações escolares que aí cai mesmo no colo do pessoal do patrimônio público é uma coisa que a gente precisa trabalhar viu e a outra sim sim isso é um pesado é e com relação ao trabalho da Margarete também rapidamente que na época que eu estava na promotoria de defesa da saúde que é engraçado isso quando em 2000 a gente estava falando de promotoria de defesa da saúde as pessoas falavam poxa mas vocês vão fazer o que agora vão dar receita médica para o promotor da saúde hoje é uma realidade incontestável mas na época era a mesma discussão eu trabalhei também na criação da estruturação da promotoria de defesa da educação aqui no DF e era a mesma coisa mas um dos assuntos que a gente se deparou ali na questão do lixo dos resíduos sólidos do serviço de saúde eram o que se fazia com os despojos de funerárias eu não sei se no teu estado é assim mas aqui em Brasília não havia nenhum controle nenhuma autoridade sabia o que as funerárias faziam com os despojos quando se fazia lá o embalsamamento e tal ninguém sabia ninguém porque não havia a regulamentação que havia para concessão desse tipo de serviço que é uma concessão de serviço público ela foi fulminada porque tinha lá uma previsão de um procedimento licitatório simplificado que violava a lei então isso foi fulminado pelo próprio ministério público então ficou uma terra de ninguém e ninguém sabia o que era feito isso era dispensado nos lixões sem o menor cuidado sem o menor tratamento e que acabava sendo muitas vezes manuseado por essas pessoas aí nessa situação exposta são expostos sociais as pessoas que vivem no lixão em relação a pergunta da Cláudia que fala se o ministério público patrimônio público também foi participa não tem participação nenhuma mas obviamente toda vez que nós constatamos violações que a gente encaminha e tem também dado bastante resultado e brevemente só que foi colocado esqueci na minha fala com a pressa de falar das greves porque a Bianca falou das greves dos professores que greve tem a ver com o direito do trabalho a gente tem muita preocupação em relação a isso e as manifestações também o direito à manifestação no Paraná vocês acompanharam em abril o massacre dos professores que aconteceu lá o excesso de uso de força policial tem ação de propriedade ajuizado pelo Ministério Público Estadual questionando aquele excesso de força policial e uma legislação agora em trâmite na Assembleia Legislativa para impedir que os professores façam entre aspas doutrinação nas escolas porque o entendimento que se fez é que como a comunidade escolar ficou apoiou o apoio muito grande dos professores que isso decorreu de doutrinação que os professores estariam fazendo nas salas de aula então o professor não vai poder falar nada além de que não seja estritamente a parte técnica do conteúdo pedagógico e aí também entra o Ministério Público questionando essa legislação em relação aos resíduos de saúde Libânico que você colocou não só de funerárias mas a gente tem o IML do IML que é um absurdo o que tem lá de resíduos praticamente serviços são terceirizados mas a gente não consegue fiscalizar a gente tem fotos do transporte escorrendo sangue pelas vias públicas é uma coisa absurda a gente não tem ideia de como os resíduos todos são a gestão como isso é muito caótico no nosso país o Jefferson já saiu mas a gente estava comentando isso quantos anos que o Ministério Público vem se debruçando sobre esse tema e a gente não consegue de fato avançar com mais de 4 mil lixões ainda no país de 5.500 municípios então a gente tem uma tarefa muito árdua aí pela frente antes de passar a palavra para os palestrantes aqui fazer as suas considerações finais porque já estão aí dizendo que nós precisamos deixar as salas eu queria dizer que hoje durante todo o dia eu consegui aprender de tudo que nós ouvimos aqui que a atuação dos promotores procuradores de justiça procuradores da república procuradores do MPT enfim esses grupos de trabalho a gente vem aprendendo a importância de como é importante a gente trabalhar em rede juntos imbricados um ajudando colaborando com o outro a gente vê que é importante para o MP para o Ministério Público Brasileiro essa atuação da Comissão dos Direitos Fundamentais porque nós materializamos de fato a nossa missão aqui de promotores defensores dos direitos humanos fortalecendo nos fortalecendo também quanto instituição seja politicamente seja socialmente mas eu acho que aqui ouvindo cada um o que tem sido mais importante pelo que eu vi de cada colega que palestrou no dia de hoje é o benefício que tem feito para nós mesmos para nós mesmas porque aqui parece que nós temos nos humanizado mais temos compartilhado emoções compartilhado sentimentos ouvido narrativas dos movimentos sociais que mexem com o nosso DNA e eu acho que se nada institucionalmente a gente conseguisse e conseguimos e estamos conseguindo muitas coisas como seres humanos como indivíduos nós estamos crescendo bastante então assim eu acho eu quero honrar aqui também a presença de cada um resistente que daqui até quase sete horas da noite e dizer que nós precisamos divulgar e conclamar mesmo aos colegas do Ministério Público Brasileiro a participar mais ativamente da Comissão de Direitos Fundamentais e aí rapidamente eu vou passar aqui vou entregar aqui um microfone para o nosso comandante no próximo nesse próximo bienio o conselheiro Fábio então acho que eventos como esse só alargam a capacidade da gente entender essa atuação na área de direitos humanos mas eu queria aproveitar mesmo assim para falar da Comissão de Defesa Direitos Fundamentais porque durante a gestão do conselheiro Jarbas a gente deu largos passos e agora com o conselheiro Fábio Jorge eu acho que a gente tem que parabenizar mesmo a escolha a sua escolha conselheiro porque a início a gente já percebe que a gente já deu mais uns dois passos adiante eu acho que a sua presença como condutor da comissão vai levar a resultados ainda muito melhores do que a comissão já conseguiu que é isso eventos como esse discussões profundas como essa e o avanço do Ministério Público nessa área tão importante que faz tanta falta para a sociedade brasileira principalmente quem é menos assistido pelo poder público e a população de baixa renda da mesma forma eu gostaria de fazer coro aqui com o colega Libani o doutor Fábio no sentido de manifestar a nossa alegria de ver um líder no comando da presidência da comissão de direitos fundamentais em segmento a liderança do doutor Jarbas que foi para nós muito muito simbólica muito significativa deixou uma marca e eu imagino a dificuldade de assumir uma comissão substituindo o doutor Jarbas mas quero lhe dizer que nós já estamos completamente tranquilos e muito entusiasmados mesmo a sua fala aqui mais cedo de verdade me emocionou sabe quando há uma sensibilidade em relação a atuação extrajudicial quando há uma sensibilidade em relação ao lugar onde realmente devem ficar os números na nossa atuação e acho que o senhor colocou isso aqui de maneira muito brilhante para a gente é um estímulo muito grande sabe fazer parte de uma comissão que tem essa liderança e que também tem o apoio incondicional de servidores como a Lília como a Vanessa como a Gabriela a Andréia que esteve aqui que é de Minas mas né nossa esse apoio de vocês servidores na comissão é fundamental sabe fica aqui também meu agradecimento meu reconhecimento de enxergar esse Ministério Público que está na mão não só dos membros gente mas também muito dos servidores então meu agradecimento minha felicidade de estar aqui eu da mesma forma quero agradecer a possibilidade de falar um pouquinho mais desse projeto que a gente tem se dedicado aí nos últimos dois anos agradecer ao Dr. Fábio pelo convite de continuarmos trabalhando com esse tema que toda vez que tem uma alteração a gente já espera que possa ter uma troca uma ruptura enfim não foi o que aconteceu agradecer essa confiança depositada de que a gente vai poder continuar fazendo esse trabalho toda vez que a gente vai em alguma atividade representando o GT e falando obviamente pela comissão e pelo CNMP o respeito que tem que goza essa comissão e o próprio CNMP e isso faz muita diferença e espero que a gente consiga continuar avançando nesse sentido agradecer também servidores você lembrou bem Bianca a André que já saiu todas vocês que ainda continuam a Lília que conheci só recentemente mas pelo nosso zap zap ali já vê toda a sua eficiência todo o tempo a gente recebe informação muito bom isso e terminar dizendo que continuemos todos nós membros do Ministério Público indignados com essa situação de que pessoas ainda tenham que sobreviver de restos de alimentos que o lema da campanha criança no lixo nunca mais de fato ela se materialize através de nossas ações isso para todos nós nós membros e tenhamos essa responsabilidade é uma honra mais uma vez queria registrar é um privilégio enorme estar à frente da CDDF com tantos desafios novos e um lugar onde a gente aprende a cada dia e se entusiasma mesmo com essas ações que estão sendo desenvolvidas então se eu puder captar durante esses dois anos um ano ou dois anos não sei um ano pelo menos esse espírito aguerrido e sonhador de cada um de vocês aqui eu já eu já me dou por satisfeito e também é essa participação fundamental dos servidores né a gente tem que destacar aqui todos que aqui se encontram não é brincadeira o que eles têm feito nos últimos dias né sobre carga de trabalho a gente está se virando nos 30 como costuma dizer por aí mas se a gente está fazendo isso é porque os senhores empolgam nas ações e iluminam a nossa instituição para que ela venha seguir esses caminhos marcantes de articulação de efetivamente transformação da sociedade civil então quem tem que agradecer sou eu pelo privilégio de estar aqui participando desse processo e com essas palavras de agradecimento alguém já disse lá atrás eu gosto sempre de repetir né agradecer não é só uma virtude a mãe de todas as outras com essas palavras de agradecimento posso registrar isso declaro encerrado o nosso dia de trabalho e amanhã a gente vai ter de manhã a continuação dessa etapa muito obrigado e boa noite a todos